Opa! Oi! Ô Mariana, tudo bom? Tudo bom, Sarah? Ô Ciro, se tu não for lá dentro, lá fora, na casinha, eu vou tomar meu banhozinho. Pode ir, Sano, tá lá. E aí, Mariana? Como é que tá aquele escritório lá sem mim? Hum, tá ruim, ruim. Quase não acontece nada. Se não fosse Bruno aparecer lá hoje, não tinha acontecido nada de extraordinário. Ah, Bruna apareceu lá hoje, né? Apareceu sim, seu moço. Só que não foi pra ver Júlio, não. Foi pra perguntar de você. E o que é que ela quis saber de mim? Ela queria saber se você tava triste com a demissão, foi isso. Triste com a demissão ou triste com o rompimento da gente? Ah... Ô Mariana, ô... Não vai esconder nada do irmãozinho, não. O que foi que ela disse mais? Ah, Ciro, faz só isso mesmo. Ela queria saber se você... tava triste, é isso. Ué? E quem foi que falou pra ela que eu tava triste? E não tá triste, Ciro? Não podia mentir pra ela, né? Ô Mariana, mas não pode dar colher de chá assim, não. Agora ela tá toda orgulhosa, satisfeitíssima, sabia? Porque eu dei o fora, mas eu fiquei na fossa. Ah, Ciro, você ficou assim. Que nada, ô Mariana. Que coisa nenhuma. Olha aqui. Pra mim, você não precisa ficar mentindo, não. E olha aqui, ô Mariana. Se eu estou triste, se eu tô por baixo... A Bruna não tem nada a ver com isso, sabe? Pra ela eu tô feliz, eu tô muito bem, sabe? É como se eu tivesse tirado um fardo das costas pra você sair daquele trabalho. Isso é o que você tem que dizer pra Bruna. Entendeu? Isso, nada mais. Estamos entendidos? Tá, Ciro, entendi sim. Então tá. Então... Vamos ver o que que tem lá pra comer com a Dona Ana. Ô Ciro, agora tem uma coisa que eu não entendi, não. O que é? Olha, se você não tá... não tá chateado nem por causa de Bruna, nem por causa da demissão. Por que essa tristeza toda? Por que tristeza lá? Tô triste. Burbagem. Por causa dela, né? Hã? Por causa dela. Da moça do retrato. Por que que tem ela? Foi só eu falar de sua tristeza que você fez logo olhar pro retrato. Ô Ciro. Ô Ciro, me conta. Me conta dessa gente, é um monte de curiosidade. Ela é tão bonita, né Ciro? É, bonita. E significa pra mim muito. Mas é só o que eu posso dizer por enquanto, Mariana, que ela significa muito pra mim. Por favor. Não me pergunte mais nada, tá bom? Não me pergunte mais nada. E aí, Dona? Como é que vai essa marca cheira? É hoje ou não sabe? Segundo lugar não, Júlio. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu tô em último lugar sempre pra você, né? Porque em primeiro lugar vem tua mãe, depois em segundo lugar vem teu pai, depois em terceiro lugar os relatórios da empresa, depois em quarto lugar, etc, etc, etc. Agora eu não. Eu que minha imperiquite toda, que fica aqui maravilhosa, arrumada toda, pra depois ouvir você dizer assim, ó querida, perdão, meu amor, não vai dar, sabe? Hoje eu vou ter que ficar com a mamãe. Bruna, você não tá sendo justa com o Júlio. Olha, mamãe, eu tô até aqui, sabe? De ser justa, de ser injusta, eu tô cheia. Pombas, a única coisa que eu quero é ficar um pouco com o meu noivo. A única coisa que eu quero é que ele me ame um pouco. Será que é pedir muito? É pedir, sim, Bruna. No momento que o seu Altino está fora de casa, que o seu noivo está segurando a barra dos velhos separados, é pedir muito, sim, senhora. Tá bom, Luísa, tá certo, viu? Você tem excelentes advogadas de defesa, querido. Não tá mais aqui quem falou. Aliás, não tá mesmo. Você pode ficar aqui com a minha mãe, com a Luísa, com a tua mãe, com o teu pai, com o Raik e o Papa. Boa noite. Júlio. 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 Júlio.